Eu vou colocando tudo o que tem a ver próximo um do outro. Aqui nossa farm de cana. Caraca, velho! Não, já tem muita bagunça, calma aí. Deixa eu ver, você vem para cá com certeza. Vem, 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 vem e vem. Ah, não vou ter espaço para isso tudo, não. Ah, vamos só deixar o trigo ali. Caramba, tem muita coisa. Ficar com o inventário cheio não é muito legal, não. Vidros. Ah, eu posso botar na fornalha, né velho? Na minha mega fornalha fica mais rápido. É, por enquanto o videogame ainda não super aqueceu, não. Eu vou colocar aqui na fornalha. Ele vai queimando mais rápido para mim. Deixou dois em cada que fica mais tranquilo. Beleza. Enquanto vai queimando, ah sim, para a galera que não viu, né. Ela tem que tirar todos esses negócios daqui. Mas é muito trabalho, galera. Calma. A gente vai fazendo aos poucos. Cada coisa que eu tiro de um canto, não tem mais para tirar de outro. É porque aqui o trabalho não para, né. Ainda tá queimando. Ah, acabou o carvão, né. É claro, né. Você não substitui. Acaba o carvão e o negócio fica parado, né. Produção está parada. Tá, deixa eu ver... Tem que ter um espaço, né, para poder... Vamos ver. O debaixo está lotado também. Ótimo. Vamos lotar tudo de carvão aqui. Eu quero acabar com esse, para poder botar os blocos de carvão. Que eles duram muito mais. Aí eu não tenho que me preocupar mais, né, em ficar abastecendo. Esse daqui eu consegui tudo naquelas árvores lá, da nossa floresta particular. Vamos lá, vamos encher aqui. Ah tá, tá. Entendi, entendi. É porque carvão é um vegetal, né. Ele não mistura com o outro. Vamos lá, mais um para cá. Vai terminar a areia ali. Caraca, muita bagunça, velho. Mas vale a pena. Dois não. Falta só esses dois últimos? Ok. O cavão vegetal ele não queima tão bem quanto o outro, né. O cavão normal queima mais. Vamos lá. Complementa aqui. Deixa eu ver aqui que eu tenho muito vidro. Vamos ver se sobrou algum vidro. Ixi. Sobrou demais. Vou deixar isso aqui, pegar vidro. Deixa isso aqui, pega vidro. Depois eu volto para pegar o resto. Deixa eu ver se sobrou vidro aqui. Aqui tem mais um vidro. É porque vidro eu precisei para poder fazer aqueles 3 baús chukers cheios para poder fazer a cúpula da biblioteca gigante. Organizar leva mais tempo, né. Mas também, depois que está tudo organizado, tudo que você precisa sai no lugar certo. Se eu precisar de vidro, já sei onde vir. Agora meu campo de pesca, onde eu pego isso aqui, ó. Isso aqui ele tem um de altura, né, à toa não. É justamente para poder pegar lula. E os peixes mais fácil também, ó. Você pega muito mais tranquilo o peixe. É, nem tão tranquilo assim. O jogo te dá uma sacaneadazinha básica, mas normalmente é mais tranquilo. Ó, mais lula que morreu aqui. Deixa o peixinho nadar ali. Depois eu zoe com ele. Aqui. Isso aqui é tudo que você consegue pescando, né. Para quem não sabia, ó, os peixes, concha, baiacu, né, peixe também, Vitória Regia, a vasilha, né, vidro com água, às vezes sem água também. Ah, isso aqui eu esqueci o nome. Enfim, etiqueta, couro, osso, vamos deixar a bolsa de tinta aqui também, apesar de eu não ter pego pescando, né. O couro quando enche eu levo para o lugar onde fica realmente, né, as coisas. Arco, vara, até sela, é, sela tem muito, né, partes de armadura normalmente vem só bota. Ó, todos esses itens aqui você consegue pescando, galera. Se tiver paciência, consegue item pra caramba. Vamos lá, vamos ver se já cozinhou tudo lá. Eu preciso pegar as algas. Algo eu vou usar mais bloco, né, para decoração. Tirando isso, acho que não precisa não. Carlos. Tem farm de guardião que realmente não precisa secar o templo. Mas eu quero secar porque eu acho que vai ficar legal no mapa depois com o templo totalmente aberto, né. Eu acho que vai ficar show de bola. Vamos lá, vamos pegar as algas agora. Ih, ainda tinha vidro. É, ainda tá queimando algumas, né. Eu vou levar as que estão à disposição aqui. Depois eu volto para buscar mais. Eu tinha que fazer essa fornalha alta e não ter que descer toda hora. Eu vou tirar isso daqui. Mas enquanto eu não tiro, né. Sim, eu já tenho alguns blocos de alga. Se eu precisar de mais, eu já tenho alga torrada para poder fazer os blocos. Bife cru, tem peixe salmão também. De comida eu acho que vai ser só isso mesmo. Vamos lá, organizando e relaxando. Tem mais peça de armadura. Desse jeito eu vou ter que fazer mais armadura, né. Ah não, aqui não cabe. Eu vou ter que fazer... É, vou ter que deixar nos baús, né. Vou ter que fazer mais uma leva de baú aqui para armadura de netherite. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Vale, né. Vamos fazer então. Vou falar em baú. Tem um ali que eu tenho que pegar. Ih, caramba, é coisa pra caramba. Espera aí. Vamos deixar isso daqui. Isso aqui é para armadura também. Poção de visão noturna. Vamos tirar isso aqui tudo. É, o que não for daqui, né. É, tem item que nem precisava de baú, né. Barra de bronze... Ué, mas é verdade, eu não tenho baú para barra de bronze. O cachorro, o que você está escondendo aí? Ah, tá. Ih, caramba. Vou ter que reformular isso aqui tudo. Deixa aqui por enquanto. O que eu não tiver o local agora... Visão noturna? Isso aqui é visão noturna também? É. Duas de visão noturna. Vamos lá, vamos guardar. Isso aqui vai ter que ficar muito maior, com certeza. Não, isso aqui é só água. Aqui é só vidro. Visão noturna. Deve ser... Deve ser... Esse aqui, será? Respiração aquática. Vamos ver se esse daqui é a mesma coisa. É, porque tá tudo bagunçado ainda. Visão noturna. Temos mais dois aqui, para você. Placa de madeira e flores fica ali do lado. Vamos ver se esse daqui é a mesma coisa. Eu vou ter que reformular um monte de coisa aqui. Vamos lá. Ah não velho, eu errei. É aqui ó. Os itens de madeira, árvore, eu coloco tudo aqui. Tá, só que tem duas aqui. Bétula e Carvalho. Aqui Bétula. Trabalho é a mais comum. É, com o mouse é mais fácil de fazer essas coisas aqui. Vamos lá para as flores. Tem que organizar esse aqui tudo, galera. Eu vou fazer uma coisa de cada vez. Cadê a amarelinha? Deve estar desse lado. Aqui. Só tinha uma. Se eu precisar de mais ali, vidro. Ah, tem bolsa de tinta também. É, como tem o laguinho ali, bolsa de tinta é fácil. Vidro, areia. Vamos lá. Vamos ver qual que não tá lotado. Esse aqui não, com certeza não. Eu tô tirando daqui para levar para o templo do oceano. Ah, eu tenho cascalho, não é isso? Esse daqui é cascalho também. E uma terra. Para de andar aqui. Já falei para você. E aí E aí E aí E aí